Classificado em primeiro. São Bernardo, vocês têm inscrição quem, hein? Pode vir. Vamos, pessoal, quarto de final. Ah, Água Santa! Dessa água não bebereis, viu? Bora para as quartas da minha parte, eu fiz. Vamos! O que é Ituano, Ituano? Vamos mostrar para vocês o que é grande. Aqui, ó. É Curitiba. Bora, Santos! Oi, gente! É... Eu não vou. Esse ano eu não vou. Eu não consegui fazer a minha parte. Será que... Será que o Neymar voltaria? Neymar? Você está me ouvindo, Neymar? Volta para o Santos, ajuda nós. Não dá, não. Vou brigar para não cair no brasileiro agora. Tchau, tchau.